Aê, agora sim. E agora eu achei meu fone, finalmente. Vou procurar desde o dia de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hello, pessoal. Bom dia, tchau. Oiê. Meu fone desde a noite de manhã, cara. Eu realmente gostei. Surpreendeu. O chat está desativado. Não dá para não colocar o meu presente. Eu realmente estava cantando uma música da Xuxa. Ah, sim. Oi. Oi, tio. Oi. Hoje que vai ser aquela revisão. Ah. Vai ser hoje? Sim, agora a gente vai fazer. Ah, tá. Pessoal. Avisem. Ah, o pessoal já está entrando. É, o quê, tio? Ah, para o pessoal entrar. O que começou mais tarde hoje, tio? Na verdade, eu não sabia que a aula ia começar oito horas. Poxa. Ah, tá. Porque ontem vocês... Porque ontem... Porque ontem eu perguntei a vocês, que nós teríamos duas aulas e vocês falaram que hoje teria uma outra aula de geografia antes. Não, seria de matemática, mas de artes. Mas só que a gente não disse que seria antes. Não, eu cantei lá e lariei hoje. Só porque... Não sei se alguém falou que foi antes. Nossa, isso tem tudo. Eu só falei que teria de artes. E lariei me lembra felicidade. Tá bom, então. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Bom dia. Bom dia. Ah lá, o Davi já entrou. Já abriu já a atividade. Bom dia. Bom dia. Calma aí, gente. Eu vou ligar a câmera. Deixa eu fazer um negocinho. Tá. Aviso aos colegas... Meu Deus, ocorreu um problema no meu negócio. Ah, não. Não ocorreu, não. Aí, tá tudo bom. Oi? Sim. Eu vou liberar um chat aqui para você. Tá tudo bom. Pronto. Reberei. Eu estava bem aqui tranquilo. Há um computador aqui. Tio, pode iniciar a prova? Pode iniciar a prova, Tio? Heitor, para. Eu estou errando, cara. Prova? Ei, não ouvi não. Eu já abriu a prova, Tio. A prova... O que é que fazia isso? Ô, tio. Eu vou fazer a prova só... A internet está ruim. Ela está falando tudo errado. É no SAS? Isso. Entra no SAS. Você quer que eu te mostre? Tio, você já pode entrar lá no SAS? Já, já pode entrar. É que meu computador está carregando ainda. Tio, a gente vai fazer agora, pronto. Pessoal, avisem aí os seus amigos. Pessoal, avisem aí os seus amigos. Eu não estou... Nossa, mas está falhando muito. Dá, dá para fazer pelo celular. Onde que eu mostro? Onde que eu mostro? Vai, pergunto. Oi, tio. Quer que eu mostro? Fala, Anny. Oi, tio. Nossa, tem como ativar o modo escuro. Que tal. Oi. Tio. É obrigatório fazer a prova agora ou pode fazer outra hora? É o que a gente vai fazer, tio? Qual? A testagem. E o tio ligou? Acabou. Ah, é a revisão. Outra hora. Agora a nossa revisão nós vamos fazer. Podem abrir aí a revisão. Vou botar meu computador para carregar aqui. Pera aí. É a revisão de circunferência. É a revisão de circunferência. Tio, entra onde? Não sei. Tô sós e tal. Mas aí eu vou onde? Não, deixa quieto. Ah, tio. Tio, travou. Aí. Pronto. Oi. Eu esqueci onde que vai. Vou entrar aqui no saco. O meu de tanto é tentar entrar e lagar já na Atalio. O tio é circunferência? Isso, é de circunferência. Ótimo. Onde que vai? No Sass? No Sass. Aí entram aqui. Entram aqui no Sass. Botam o e-mail de vocês. colocaram o e-mail de vocês. É aqui, ó, avaliações. Quatro dígitos! Tio, eu tô vendo o céu, né? Sério! Ô, tio. Tio, será que seu nome começar com M-A-T igual a matemática é uma coincidência? Ou será que não? É, não é mesmo, né? Verdade. Ô, tio! Tem um cara que tem um sobrenome Bowser e ele trabalha na Nintendo. Ô, tio! Oi! É atividade de revisão circunferência no capítulo 4? É essa daqui, atividade de revisão circunferência no capítulo 4, olha. Ô, tio, calma aí que eu vou calma aí que eu vou pegar o negócio pra entrar. Pera aí. Já pode começar? Ô, tio! Equidistantes. Ô, meu Deus! Já podem começar a fazer. Podem abrir. É a minha atividade de revisão circunferência no capítulo 4? Isso! Muito bem! Pessoal, Tio, esse aqui tem oito questões. Vocês querem que eu leia com vocês? Não. Não? Ok, gente. Esse aqui tem oito questões. Aham. Tio. Oi. O que que é ponta C? É a ponta que não tem... A primeira tá muito fácil, hein? A primeira tá super fácil. Tio. Tio, qual é o nome da prova mesmo? Tio, o que que é isso? Eu até falei, ó. O que que é isso? Oi. Qual? O que que é isso da primeira questão? Meu Deus. É isso, Jesus. Ô, tio! Ô, tio! Não entendeu a primeira questão? Foi ontem sobre ela? Tio, só tá aparecendo pra mim a prova que a gente já fez. Aperta F5. Ô, tio. Eu tô no celular. Pode usar um caderno pra... Pode, pode, pode sim. Tio. Oi. Tio. Oi. Tio. É, perguntei uma... Uma pessoa de cada vez, mano. É. Ó, equidistante é a mesma... Tio, eu vou entrar agora, calma aí. Me expliquei... Por que que eu vou começar primeiro? Expliquei isso. Peraí. Peraí, pessoal. Uma pessoa de cada vez. Uma de cada vez. Que a internet hoje não resolveu colaborar. É... Olha só. Equidistantes é... Que possuem... São medidas iguais, né? Isso, Arthur. E também, pra quem tá chegando agora, nós vamos ter duas aulas, né? Nós vamos até às 10 horas. É... Vocês... Nós iremos fazer uma atividade agora. Uma atividade... Atividade de revisão de circunferência do capítulo 4. Lá no portal SAS. Tá bom? Então, entrem lá. Tio, o meu continua aparecendo, só pra prova que a gente já fez. Tenta logar de novo. Desloga e loga. Ô, tio. Tio, o que é isso de fazer isso? Ué, ele tá manhoso. Tio, logo de novo. Oi? Minha internet tá muito ruim. Oi? Tio, se... Eu te tenho uma dúvida. Pra pertencer a circunferência, é só o centro e as bordas? Ou pode estar indo no interior também? Lá no portal de novo. Eu acho que é na circunferência e dentro da circunferência. Agora, repete a... Repete. São dois L. Ô, tio. A pergunta é essa. Pra um ponto pertencer na circunferência, que ponto tem que estar dentro ou na circunferência? Ele tá largado. Ele não vai responder agora. Assim, um pra mim, por favor, que a internet se travou. Aí, tio. Deu um pouco. É pra começar a cor, primeiro. A do capítulo. Eu já loguei de novo e continuo aparecendo só aquela que a gente já fez. Não tá aparecendo a prova. Tio, eu não tô conseguindo entrar no negócio. É pra você fazer a revisão de matemática, tá bom? Amiga, é só você lá no sasso. Ô, alguém fala contigo, que eu não tô conseguindo entrar no balão. Tá travado. Eu também não, mano. Tá só aparecendo a prova que a gente já fez aquele dia. Não, eu tô falando no sasso. Tá falando que minha senha tá errada, tá ligado? Mas eu botei certo igual da última vez. Não entrou, sasso. Então, eu também. E se você não apertou o caps lock? Eu apertei, mano. Pra ficar a primeira letra maiúscula, né? Pessoal, estão me ouvindo? Ô, tio. Peraí, estão me ouvindo? Sim, ô, tio. A internet tinha caído. Olha só. Peraí. Todo mundo faz silêncio agora. Todo mundo faz silêncio. O que nós vamos fazer? Quem não tá conseguindo entrar, é... Tenta... Tenta atualizar aí o computador. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Olha só. Eu tô no celular, já fiz... Eu já reloguei, já fiz tudo. Talvez você tem que... Pelo celular, entra pelo Google. Nós iremos fazer o que agora? Atividade de revisão de circunferência no capítulo 4. Essa é a atividade que nós vamos fazer. Essa é a atividade que nós vamos fazer. Essa testagem da verificação de habilidade, vocês irão fazer depois. Podem fazer depois do almoço. Tá bom? Tudo bem. Vocês vão clicar aqui, ó. Atividade de revisão da número 4. Ó. Olha lá. Clicaram e vai ter a atividade. Vocês irão iniciar. Certo? Vocês irão iniciar. Irão iniciar. Aí, o que vocês irão fazer? Vocês vão ler com atenção cada questão. Teve alguém que me perguntou a questão número 4. Vocês... Ontem eu falei com vocês. Qual que é a razão do comprimento e do diâmetro? Ninguém fala. Entra a circunferência. Eu falei isso. Ô, tio. Oi. Ô, tio. Eu já tô... Eu consegui entrar no negócio. Eu quero também que eu vá chegar nesse modo aí que é só falando. Avaliações. É pra entrar em avaliações. Já tô. Já tô. Plataforma de avaliações. Avaliações da escola. Tio. Oi. Você ainda não tinha nenhuma avaliação da escola. Tio, pode consultar no livro? Não pode. Ah, não pode. Tio, eu tô em dúvida na 3. Eu também tô em dúvida na 3. Ô, tio. Eu já tô no... Ah, não tem avaliações lá. O que que eu faço? Tá no avaliações? Avaliações da escola. Pra mim, tá aparecendo aqui avaliações e plataforma de avaliações. Então, clica em plataforma de avaliações. Quem tá me chamando? O que é a... Tá chamando aí? Ô, tio. Só tá aparecendo plataforma de avaliações e avaliações. Clica em plataforma de avaliações. O que é que eu faço aí? Faz, por favor. Aqui, achei, achei, achei. Achou? Então, tá bom. Vamos lá pra questão... Avaliação número 4. Ô, tio. Ô, tio. Sim. Pra mim só tá aparecendo avaliações e atividades. Como é que eu faço pra ir em avaliações da escola? É do capítulo 4, tio? Você tá em qual parte? É, do capítulo 4. Pessoal, eu falei isso um monte de vezes. Por que vocês não prestaram atenção? Porque a gente é todo... Oi, tio. Eu tava tentando... Calma aí. Falei. Falei. Só um minuto. Só um minuto. Vocês irão entrar lá em avaliações. Aí em avaliações vocês vão... Aí chegam em avaliações. Vocês vão clicar no único negócio que vai aparecer na avaliações. E depois vocês clicam em avaliações da escola. Aí vai estar atividade de revisão de circunferência. No capítulo 4. Beleza? Fala, Vitória. Os pontos que estão no interior da circunferência, que estão dentro da circunferência, também pertencem à circunferência? Eu sei que eu tô perguntando há uma hora. Vamos ler a questão 3. Desde o início da aula eu tô perguntando essa coisa. Olha só. Vamos ler a questão 3. Em relação à circunferência traçada, assinale a alternativa que contém todos os pontos que pertencem à circunferência. Ou seja, que estão no lugar geométrico da circunferência. Quais que estão no lugar geométrico da circunferência? Tanto dentro quanto na linha? Dentro também vai, tio? Oi? Dentro também vai? É, porque no livro fala que o centro não pertence à circunferência. Será que qual que é? Meu Deus, olha a questão 4. Olha, em relação à circunferência traçada, assinale a alternativa todos os pontos que pertencem à circunferência. Quais que vocês acham que pertencem à circunferência? Vamos falando aí, que eu quero saber. A, B, D. Estão dentro. A, B e D. Ô, tio! Eu acho que é aí. Quem é a circunferência? A linha. Pronto. Traçou o que tá na linha. Não sei. Ô, tio! Ô, tio! Sim, bolo, mas eu acho que sim. Ah! A questão 4, por favor. Você tem que explicar a questão 4? Meu Deus! A questão 4 eu passei direto. Fiquei confuso. Conseguiu? A circunferência... Pessoal, vamos lá. Olha só. Olha só. Ó, a 3 depois nós vamos na 4. A 4 é onde eu falei 500 vezes. Tio, eu já acabei. Acabou? Muito bem, Téo. E 6 de 8. Isso. Depois nós vamos corrigir, tá? Ô, tio, pode olhar no livro? Pode. Ô, tio, pode ler. Pode. Ó, quem... A circunferência é o... O que é o círculo? O círculo é quem? Quem é o círculo, pessoal? O círculo. O interior da circunferência. E a circunferência é o quê? A linha. Então, quais pontos estão... pertencem à circunferência? Sendo que a circunferência é só a linha. A, A, B, O, D. Não entenderam? Entendi. É só a 4 que eu tô falando. Determine a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência. O senhor e o Maia, eles vão mandar uma mensagem para os filmicos. Olha, o tio deu a resposta dessa. Eu vou mandar uma mensagem para o senhor. O meu irmão tá conseguindo concentrar. Posso sair da aula rapidinho? Já volto. Depois eu volto. Tá. Tá bom. Qual que é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Ah, tá. Tá bom. Fala mais baixo, que os outros estão fazendo prova. Você colocou na prova, agora você tem que me... Não, eu preciso definir a sua senha, por favor. Não tem que ver. Tá, gente. Agora me deu. Tio, quem terminar a prova, Tio, quem terminar a prova pode sair? Não, depois que nós vamos corrigir. Então fiquem aí. Vai sair embora. Vai sair pela prova. Nós vamos corrigir, quando todo mundo terminar. É, você tá em dúvida em qual... Ô, Tio, o número quebrado foi, Tio. Eu vi um negócio que eu não tenho. Não, você tá em qual... Agora você tem que pegar o meu negócio. O meu material. Tio, eu não entendi a dois. A dois? A dois? Olha só. Em uma circunferência de raio de seis centímetros, um ponto P, localizado no interior do seu círculo, em posição diferente ao centro, possui uma distância. Ele tá dentro do círculo. E ele fala que o raio, ele tá dentro do círculo, mas ele não é o P, ele não é o centro. Então, ele tá por ali do lado do centro. Ele fala que o raio é de seis. Ele é igual, é maior ou é menor? Tio, para de ficar colocando o número quebrado nas coisas, assim você me quebra. Qual o número quebrado? Qual o número quebrado? Sete, que tem. Sete. Ui, é mesmo? Tio, eu até queria ser levada pra lá, mas agora eu não quero mais não. Só por causa dessa questão. Mano. Mano. A oito. Não entendi a quatro. Não entendeu a quatro? Ó, a quatro, hein? Todo mundo que tá com dúvida na quatro, presta atenção. Ontem, vocês lembram que eu falei que qual era a razão entre o diâmetro, entre o comprimento e o diâmetro? Se nós lembrarmos, qual é a fórmula da circunferência? Vocês lembram da fórmula da circunferência? Redonda. Então, qual é a relação entre o diâmetro e a circunferência? Vai ser igual a qual número? Ou qual símbolo? Conseguiu me entender? Mais ou menos. Tô com medo dessa atividade que eu tô fazendo. Tô horrível fazendo cálculo com números quebrados. Otício, vale nota? Vale participação. É importante vocês fazerem. Mas, tipo, se eu tirar uma nota muito ruim, eu não corro risco de repetir dinheiro, não, né? Não. Ah, tá. Graças a Deus. Você viu a minha nota? Ainda não. Cuidado, vai ter pesadelo. Tio, Tio, Tio. Peraí, uma das gêmeas tava perguntando. Pode falar. Na questão 3, os pontos, a gente só tem que ver o que tá em cima da circunferência? É. O que que é a circunferência? É a linha, não é? Sim. Então, quais que pertencem à circunferência? O que tá em cima da linha? Aí você tem que saber no conceito de circunferência e de círculo. O que você acha? Sincera. O Tio, ainda não entendi a 2. A 2? Vocês lembram que ontem nós fizemos uma atividade que tinha algumas letras que estavam dentro do círculo, outras que estavam fora. Aí ela falava é maior que 4 ou é menor que 8? essa daqui é do mesmo jeito. Faz um círculozinho aí, faz um círculo, coloca o centro dele, o centro dele vai ser chamado de O. Em qualquer lugar dentro desse círculo, você vai escrever um ponto P dentro do círculo. E você sabe que o raio é o que? É o centro até a circunferência. Se é o centro até a circunferência, ele vai medir 6 centímetros. Aí ele está te perguntando bem assim, se vai ser igual, menor ou maior a diferença entre o ponto P e a circunferência. Com certeza. Conseguiu entender? Sim. É como se fosse aqui na letra do número 3. Tio. Tio. Oi. Oi. Ô, Tio, você pode explicar a 6, por favor? Tá, vou explicar. Deixa eu só responder o nosso amigo aqui no... Deixa eu só ler aqui a resposta no chat e já vou para vocês. Tio. Oi. Como é que calcula P? Como é que calcula P? Como é que calcula P? I? É. Eu totalmente esqueci. Tipo, meu cérebro deu um I. Peraí. Qual foi a primeira pessoa que perguntou sobre a número 8, né? O quê? Vamos lá. Para o... Para a número 8. Vamos lá. Ali é a número 8 e depois eu vou para a número 6. Prestem atenção, hein? Bastante atenção. Número 8. Ninguém sabe exatamente o que foi encontrado na costa da ilha, esse nome aqui, Sherbrooke, na Carolina do Sul. A grande descoberta em formato cilíndrico foi considerada um óbvio para muitas pessoas. Já outras afirmaram que poderia ser lixo espacial. Suponha que o diâmetro X da parte interna do objeto como mostrado na imagem anterior meça dois metros. Então, o diâmetro tem dois metros. E o maior diâmetro do objeto seja o triplo do diâmetro inteiro, interno. Qual é a medida do maior comprimento da circunferência do objeto não identificado? prestem atenção. Olha só. Um diâmetro menor mede dois metros. E o maior é três vezes maior do que o diâmetro menor. Se o menor mede dois metros, três vezes dele seria quantos? Seis. Eu mandei uma dúvida no privado, tá bom? Depois. Tá. Vou te responder. Todos entenderam? Vou responder aqui a... Essa foi a outra. Tá, só que você não... Eu também não entendi a outra. Não entendeu? Tio, você disse o que que dá? tipo o que que dá o diâmetro. Só que você não disse o que que dá. Como é que faz pra calcular? Como é que faz pra calcular? Mas aí... Aí eu vou entregar a resposta. Se ele fala qual é o valor do pi? Não. Não. Então. Faço assim? Calma, tio. 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 É o que eu tô pensando. O tio falou isso ontem. O tio falou isso ontem. Eu falei? Não lembro. Agora, olha só. Olha só. A número 6. A número 6. O comprimento da circunferência máxima em volta da Lua mede aproximadamente 10... 10 km 757 m. de diâmetro de Lua em função de pi. Determine o diâmetro da Lua em função de pi. Agora, nós temos o comprimento. Mas nós não temos o diâmetro. Mas nós temos o pi e o pi é pi. Então, qual que é a fórmula? Olhem a fórmula, coloquem os resultados que você tem no comprimento e repete o diâmetro. e vocês irão achar o valor da circunferência. Foi? Dá pra ver qual eu errei? Ainda não. Não coloquei ainda não. F. Vocês entenderam a 6 e a 8? Sim. Sim? Não. Agora eu vou... Quem falou não? A 6. A 6? Olha só. A 6. Vamos lá. O comprimento da circunferência máxima em volta da Lua mede aproximadamente 10.757 km. É o comprimento. Comprimento. Determina o diâmetro da Lua em função de pi. Ele não te dá o valor de pi, mas o pi vai continuar sendo pi. Você vai pegar na fórmula e vai substituir nos valores. Qual é a fórmula? Comprimento vezes diâmetro vezes pi. Aí ele quer saber o diâmetro. Aí como que você faz o diâmetro? Entenderam? Mas para achar o diâmetro tem que dividir o número? É. É. Tem que ver qual vai ser a relação. Você multiplica ou se divide? Tá bom? Agora, número 8. Número 7. Eu vou finalizar. Tá. Estou com medo. Alguém tinha... Tá com medo? Eu tô. Não tem problema, não. Você já tá com medo, não. Eu vou finalizar. Tá. Nome deus. Vocês me perguntaram da 8. Da 8 de novo. Não sei qual foi, mas eu me errei. Como você vê o resultado? O resultado. Seu robô. Acertei tudo! Acertei tudo! Acertei tudo! Na 6, eu tenho que fazer o comprimento vezes o diâmetro vezes o π. Comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Cumprimento é igual ao diâmetro vezes π. Aí, o valor do comprimento você tem. O π vai continuar sendo π. Aí, ele quer saber o diâmetro. Como que você faz? Ô, Tio, eu acertei tudo. Não preciso de... Posso sair da live? Não, espere aí um pouquinho que depois você vai me ajudar pra gente corrigir pra quem não terminou. Vou ver aqui quem tá fazendo ainda. Tio, Tio. Oi. Tio, ainda não tô entendendo na 6. Vai a corrigir das que eu errei, por favor. Ou fala, pelo menos. Tio, deixa eu ver aqui, Tio. Pessoal, tava muito fácil e vocês estavam achando que tava difícil. Vocês estavam fazendo e tava errado. Fácil, Tio. Fácil, Tio. Não, eu tô ofendido aqui. Tio. Oi. Theo, você errou a 5 e a 6. Ô, Tio. Oi. Quando fala, todo segmento que liga dois pontos da circunferência é que passa pelo centro, tipo, aí forma um diâmetro? O que que você acha? Não sei. O que que você acha? Ontem a gente viu as características dele, né? ótima ajuda, hein, Tio? A pessoa te pergunta uma coisa e você pergunta o que que ela acha. Maneiro. É, vai. Porque, olha só, passa pelo centro, toca as bordas da circunferência. Quem é que faz isso? É a maior corda. Tio. Oi. Pode. Foi isso que eu errei. Diga, Mê. Conseguiu entender? Bento. Ó, peraí. Hã? Qual? Essa daí, da corda. Eu me laguei no pensamento. Qual da corda? Deixa eu ver qual questão que é. Oi. É, na questão 7, eu tô tentando calcular, só que tá dando os resultados errados, entendeu? Aí... A minha também tá. Eu peguei o 3,14 e multipliquei por 2, aí ficou 6,28. Aí, tá. Aí eu peguei o raio, que o meu raio deu 79,25 e multipliquei por 6,28. Aí, só que deu tudo errado, porque o meu deu... Quem me lembrei isso aqui, Lê? É, deu 49.599. Nossa Senhora! Esse. Peraí. Two. Peraí. Entendeu? Não errou. Two. Oi, diga, Mirko. Qual eu errei? Qual que você errou? É. Ai, tem quantas horas que eu fiz aqui no outro? Tem só uma hora, gente. Não, são duas horas e meia o todo. É. Eu já tô na hora 1,5. Ô, tia, não me queria saber qual eu errei. Arthur, você errou a 3. S. Luna, você? Uhum. Você errou uma só, que foi a 7. Ô, tia, eu tô triste agora. A 7 é que eu tô. Vou ler, ó. Vou mostrar a 7 aqui pra vocês, hein? A Vitória tá na 7 ainda. Tô na 7 ainda. Mostrar a 7 pra vocês. Ô, tio. Mostrar a 7. Oi. A 3 falava o quê? Que eu não consigo. A 3. A 3 é aqui, ó. Da circunferência. Nossa, tio, eu quase que eu deixo que eu lembro porque eu tava clicando em restar a alternativa e achei que tava marcando S. Olha só. A roda gigante aqui já tem o recorde mundial do Guinness por ser a maior roda gigante do mundo com 158,1 metros de diâmetro. Aí vem falando quando ela foi construída e inaugurada. Considere π 3,14. A roda gigante tem uma circunferência de então 150 e 8,5 vezes 3,14 vai ser igual a quantos? 97,69 Repete aí que eu não ouvi direito lá. É só multiplicar o diâmetro dela lá 158,5 vezes 3,14 497 e 69 Então, tio, eu fiz isso e deu muito errado. Vocês estão errando na multiplicação de números com vírgulas. Exato, tio. Vocês vão admitir que eu fiz isso na calculadora? Tem três logaritmos. Não, eu fiz isso na calculadora então foi muito mais fácil porque eu já sei que eu consigo fazer isso tranquilo. E eu vou finalizar aqui, eu tô com medo. Pode finalizar. Vamos pra... É... 3,14 Oi, tio Oi Tio, eu errei só uma se for mais Ô, tio Tem não Oi Eu nem tô triste porque eu errei a 3 Eu só estou decepcionada Entendi Tio, eu não entendi muito bem a 6 ainda A 6? Vamos voltar lá na 6 8 vezes K Número 6 Número 6 Olha só Qual que é a fórmula do comprimento? Me fala aí a fórmula do comprimento Cadê? Comprimento é igual a diâmetro vezes pi Isso Comprimento é igual a diâmetro vezes pi Você tem um comprimento? Tem Tem um comprimento Você tem um comprimento que é 10.757 Então lá no C onde fica o C do comprimento você vai colocar esse valor Aí é igual o diâmetro ele quer saber Então boto deixa o D mesmo vezes o pi O pi ele falou que é pi Então vai ser o pi Como que você faz? Qual que é a operação inversa da multiplicação? Pelo amor de Deus não preciso fechar uma Tio Oi Se você não se importar eu vou ir na cama Deixa eu ver quanta gente falta pra terminar Você conseguiu entender? Quem é que está no caso do Lué Maria Clara? Tio depois que você tirando as pessoas me fala quais que eu errei Ah qual que você errou Bento vou olhar aqui agora pra você Se eu errei é 3 ou é 5 eu vou começar a chorar aqui Bento você é sétimo A é sétimo A B Sétimo B Infelizmente Eu vou ouvir hein não pode falar isso Meu Deus eu te me ligar todo dia Eita Bento Bento você foi bem pra caramba Eu sei mas quantas quase que eu errei A número 2 a número 3 e a 6 Número 2 3 6 Ah tá bom A 6 Eu quero que vai ter saudade dela Oi Oi Eu fui muito mal Antônio vou ver aqui Tio Você é sétimo A ou é sétimo B Antônio Tio Sétimo A Tio Eu estou Estou deitado na cama Tio Tudo mentira Ele é do Sétimo C que é uma comunidade secreta do Cristo Rei Queria falar nada não mas Não existe Ih Luana vazou Luana vazou Luana vazou Antônio Você é você 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 a 3 a 4 a 5 e a 6 Bicho tá pra ver Ô louco parça Tio Eu sei coisas sobre você por exemplo que você deita na cama Oi Ó Ó Que foi que eu errei Agora eu tô com medo sobre o que você sabe de mim Luana É tem como vocês Eu sei que você joga pro Fire Matos Tá pelo resultado Uau Ô Tio Qual que eu errei? Mateu Mateus Sobre mim Luana O que que você sabe sobre mim? Que você está tendo videoaula e você não vai Você não vai só isso Agora eu tô emocionada com a Luaninha Oi? Você errou assim Comecei que tá no mestre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah não É É Ô Cazulo Qual que é o seu nome? Acho que você tá no celular de alguém É Marina É Marina É a Marina É a Marina Cazulo Cazulo Vai sair uma borboleta de dentro Todo mundo conseguiu terminar? Tio, não conseguiu essa revisão não Gostou, não? Gostou não Gostei não, tio E tio, eu sentei tudo Eu só hackei pra parecer que eu errei a sete A cinco A cinco era aquela A cinco era aquela das alternativas que tinha que marcar quais estavam certas e quais estavam erradas Tipo assim A um Isso Ah não Não Eu acho que eu sei porque que eu errei aquela É porque falou um negócio lá do diâmetro Também sei que eu tenho como fone Fone não é brasileiro a gente não conhece Peraí que tem alguém perguntando Oi Eu sei uma coisa eu sou uma lula Peraí, Sérgio Pode repetir pra mim fazer um favor? Você pode explicar Deus que é Qual? O que é que é pra explicar? Ô tio Eu quero falar o que eu errei Esperaí Eu vou explicar a sete Me manda na sete Peraí Tio Eu posso vazar porque já deu horário Sim Pode Mas depois a gente vai Ah Antes de você Peraí Deixa eu só revisar a sete Talvez eu vou embora daqui a sete Gente A sete você vai fazer o seguinte Espera Silêncio rapidinho A sete você vai multiplicar pela fórmula do comprimento que é comprimento é igual a dígula vezes Então vai ficar cento e cinquenta e oito 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 Aí o resultado vai dar uma dessas daqui Tá bom? Tio Só você multiplicar Então eu tenho que fazer O tio Tio Diga-me Peraí que ela tava perguntando O que você tem que fazer? cento e cinquenta e oito e oito e oito vezes três vírgula quatorze Isso Isso Diga-me Tio No negocinho que a escola mandou do link falou que a aula de arte ia começar onze horas É, isso aí é verdade Ah, então não vou fazer não Nossa senhora Se a aula for começar onze horas não vou fazer não Vixe Eu vou fazer a aula de arte Se eu não fazer a aula de arte eu vou chorar tanto que eu vou imudar Ah, mas também Se eu não fizer eu não vou te Eu só quero ver Naruto Arte igual Matos Seu Otá Vai estudar, gente Vai estudar Ô, tio Oi Matos é Otá Aqui é o primeiro que você mandou no chat que eu errei O tio virou um Darlick Ninguém sabe o que que é isso Pessoal Olha só O tio virou um robô Sua voz tá gravando tanto Obrigada Que parece ser um robô É o robô Eu fui dar um jeito Tio, você é um robô Tive que dar um jeito Eu tive que dar um jeito Eu tive que dar um jeito Eu tive que dar um robô Professor Você virou um robô Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Não Tá acompanhando Não Não O que que tá acontecendo Não Sai o ponto O tio tá com essa voz aí Eu imagino que Se tiver uma pessoa Sinceramente Tentando aprender algo com isso Ela vai desistir Só de vez É o Heitor Heitor Tá escuprando a câmera A minha voz Não 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 Não, tô horrível Não, tá nem um pouquinho Não, o Heitor Tá com o Heitor Peraí Não, dá pra entender Dá pra entender Mas tipo Tá parecendo um robô Meio bugado Vai, continua Se você quiser Eu gravo tudo Ah não Já tá gravando Já tava gravando É Depois 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 É Uma benção Mas tá Presta atenção Se vocês terem É nem Todos Agora O papo O cérebro É só Vocês Precisam Fazer a testagem Já tem Novo Depois Vocês Façam A testagem E Verificações De habilidades Tá bom A gente Tem que Fazer a Atividade A A testagem Isso E Ela Ela Hoje Às Dois 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 Até o meu vídeo Amanhã A partir do momento Em que vocês Começarem a fazer Vocês terão Uma oportunidade Só A partir do momento Em que vocês Começarem a fazer Vocês terão Uma hora Pra poder fazer Somente Uma hora Depois Depois Vocês Vai ter Uma hora Para fazer Então Então Passam Passam A testagem São cinco Questões São cinco Questões Bem Faz Tá bom Qualquer Você Pode Uma hora A gente Percebeu O tio É O tio Tenta Não Da Na Terra Tá bom Vocês Faltam Só Tem Uma Hora Na Ter Uma De De Você Terminar Na Fazer As Resultadas Sim Tio Sim Sim Todo 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 Sim 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 Não Ainda Não Ainda 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 Não Não Tio Sai Ainda O Já Pode Saindo Quem Terminou Já Tio, peraí. A gente vai ficar na aula com você. Tio, a gente pode fazer aquele teste. Tio, a gente vai ficar na aula com você. Não, ainda tá com mais robô. Tio, é aquela provinha lá que já tava agendada pra gente fazer. É a minha mãe, ela quer que eu faça essas testagenzinhas que tá tendo de noite pra ela poder acompanhar. Tá, tá. Pode fazer de noite pra ela. Ô tio. Oi. É pra começar a fazer agora? Tá. 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 Tio. 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 Então, isso já é um bom sinal. Tá bom. Aperta. Olha só. Passa uma testagem. Peraí que agora eu vou começar a fazer aqui. Ô, tio. Oi. Esse negócio aqui de temperatura. A outra testagem. Posso fazer de tarde? Pode, pode sim. Tá bom. Diga, Matheus. A temperatura tem o quê? Esse negócio aqui de resfriamento. A maior temperatura é normal? Tipo assim... Olha como é que eu explico. Vamos ler ela aqui. Maior seria menor nessa aí. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Qual que é essa daí? Temperatura máxima é 8 graus Celsius. É. Minus 8 graus Celsius. É a grau em cima. Tá ruim. Essa aqui? Aí, essa aí. Essa aí. Ó. É de 8 para nós. Vai. As condições para conservação de alimentos são regulamentadas por lei de modo a oferecer orientação segura para que o alimento não se torne impróprio para consumo. Tá na lista de tabela aqui. Todos os produtos, eles devem ser mantidos a menos 8 graus. Tá bom? É a temperatura máxima. Util. A máxima que ele aguenta. Fiscais da vigilância sanitária, em uma fiscalização de rotina, aferiu as temperaturas, ou seja, mediu as temperaturas, os refrigeradores e o supermercado. Aí, aqui você tem os alimentos, os refrigeradores, de A até o F. E aqui nós temos as temperaturas. Util, essa temperatura máxima aí deveria ser mínima, não? Não, a máxima. A máxima que ele aguenta é de ser menor. Isso. Você entendeu. É porque, depois das questões, se fosse essa seria a temperatura máxima? Por isso que eu me confundi. A resposta seria a mínima. Não, a temperatura máxima é porque funciona o seguinte. Se eu coloco a temperatura mínima, quando se fala para refrigeradores, presta atenção. Eu coloquei a mínima de 0 graus e a máxima de 8 graus. Menos 8 graus. Se eu coloquei até a mínima de 0 graus, porque eu estou mexendo com o refrigerador, e se ele ficar com 5 graus positivos, ele vai descongelar. E se eu colocar ele a 8 graus, ele vai ficar tranquilo. Mas se eu colocar ele a menos 10 graus, ele vai super congelar. Vai virar uma pedra. Então, não vai servir para mim. Então, por isso que eu falo. A temperatura máxima que vai aguentar é menos 8 graus. Aí, vem falando assim. Indique a seguir quais refrigeradores apresentam a temperatura adequada à comercialização dos congelados. Aqui, vão até 8 graus. Menos 8 graus. Eu odeio futebol. Nessas questões, velho. Sério. Eu já não gosto de futebol na vida real. Aí, coloque matemática e fica pior. Se preocupa não assim. Tu tem a questão que você gosta. Tio. Oi. Sobre coordenada. Espero chegar lá, tio. É primeiro horizontal, depois vertical. Isso. Primeiro X, depois Y. Mouve fatoração ou astronomia? Que se não envolver, talvez não seja. Eu não entendi muito bem a questão 2. A 2? Acho que foi a Marina ou a Ana Júlia que perguntou também. Porra! Olha, amor. Oi. Na atividade de revisão, você consegue ver qual eu errei? Sim. Você é a Ana Júlia ou é a Marina? Ana Luísa. Ana Luísa, isso. Ana Luísa, Ana Júlia. Ô, meu Deus. Só vou ver aqui. Aí, depois nós vamos para 2. Ana Luísa, Ana Luísa. Ana Luísa, você errou a 6 e a 8, tá bom? Tá. E agora, nós vamos aqui para número 2. Número 2, número 2 da atividade de testagem. Eu acabei de terminar ela. Já acabou? É um chão mesmo, né? Codinha da equipe C. Quase que eu errei. Dá para ver? A número 2? Cadê a número 2? A número 2 foi que... Oi? Agora, se você... Se você quiser fazer a de testagem, você pode fazer. Mas você tem como fazer mais tarde também. Ô, tio. Vê aí que eu errei fazendo, por favor, da testagem. Tá, pera aí, rapidinho. É verdade, Lona. Coitadinha da... Eu errei por muito vacilo mesmo. Não, pior é que essas de futebol, elas ainda são... Vamos lá. Número... O que é tipo os times, né? A número 2, de novo. A número 2, que alguém perguntou. A 2, ele fala o seguinte, de acordo com a tabela, que os produtos congelados, eles devem ser mantidos até uma temperatura de menos 8 graus. Aí, menos 8 graus. Aí ele te dá uma tabela de temperatura que foi aferida, que foi medida em algum supermercado. E alguns alimentos estavam postados neles. Aí ele quer saber quais refrigeradores se adequam ou estão dentro desses menos 8 graus. Ô, tio. Oi. O menos 8, o menos 8, seria uma temperatura adequada também? Sim. Eu. Oi. Eu queria fazer todo o cálculo pra mim poder responder, pra mim poder fazer a resposta, mas só que aí eu percebi que a resposta do... Aqueles times, eu não precisava de fazer cálculo. Cara, deu a pior bobeira da minha vida. Agora, eu... Paradeu. É verdade, você só percebeu isso lá. Oi. A aula de matemática vai acabar quando? Vai acabar três horas. Rá. Filme a bateria, não dura isso tudo, não. Olha só. Carrega. Foi quem? Não, essa, mas aguenta. Se é que, tipo, depois aojar, você não vai aguentar, não. Tá. Bota pra carregar enquanto você tá fazendo esse negócio. É o que eu tô fazendo. Ô, tio, você pode explicar. Você pode explicar. A primeira, eu errei por tanta bobeira que eu não tô acreditando. Não tem mais que acabar daí. É, você é a primeira. Ela tá compartilhada. Ela tá ligando até. É, eu quero me bater. Ah, tá compartilhada? Tá compartilhada. Ô, tio, você pode explicar a questão 4, por favor? Posso? Eu deixo o cara sério, não tô acreditando pra me matar. Tio. Oi. Como eu faço pra começar a fazer a prova? É só você clicar na testagem. Tá aí, testagem de verificação e você clica nela. Tá. Tá bom? Bota. Vamos lá pra número 4. Bota. Isso, lá na plataforma SES. É lá onde você fez a atividade de revisão. Tá. Tá bom? Vamos lá, número 4. As rodas de um automóvel tem 40 centímetros de raio. Considerando 3 como aproximação para pi, concluímos que a distância percorrida em metros pelo automóvel depois de cada roda deu 800 voltas. Foi de... O que? Ou seja, você vai multiplicar 40... 40, que é o raio, vai achar o comprimento com pi de 3. Então vai ser comprimento é igual a duas vezes o raio vezes pi. E depois você multiplica por 8 mil. Aí você vai saber o total de voltas que ele deu. Tá, obrigado, Tio. De nada. Mel, né? Tio, já dizia nada. Essa aqui é 5. É minúsculo os números, não dá pra enxergar nada. Ah, tá. É, Tio. Mesmo assim. Eu gosto de plano 14 de ano, mas não dá pra enxergar, né? É só aproximar, mas não dá pra ver nada ainda assim. É. É. Fica mais embaçado. Parece um borrão. De longe é um pontinho, de perto é um borrão. O Tio, eu não tô entendendo a questão 2 da testagem. Tá bom. Vamos voltar lá pra corrigir. Eu não tô entendendo nada. Peraí. Só aqueles... Peraí. Olha só. Vixe, mas aqui tá pequeno mesmo, hein? Dá azul. Mas é fácil pra entender. Só você ir contando os quadradinhos. Você tá pelo celular ou computador? Com o computador. Aqui, ó. Vai contando os quadradinhos, perto, aqui, que você consegue. Foi assim que eu fiz. Vamos lá, dois. Número dois. Cadê? Número dois. Um, dois, três, um, dois. Oi, Tio. Oi. Você me explica, quatro. Deixa eu explicar dois primeiro aqui, de novo. Tá. Olha só, dois. Ele fala que as condições pra se manter uma temperatura adequada são revisadas e ela possui uma tabela. Aí, ela fala que pra produtos congelados, a temperatura máxima é de menos oito graus. Menos oito graus. Então, são os números que vão até, os números que vão até menos oito. Aí, ele fala que uma fiscalização foi feita em um supermercado e essas temperaturas foram medidas. Então, é só menos cinco, menos seis, menos sete, menos oito, menos oito, menos oito, menos dez. E ele quer saber quais refrigeradores estão na temperatura adequada para a comercialização do produto congelado. Quais que se enquadram a tabela de temperaturas? Conseguiu entender? Ô, tio. Tio, a temperatura fica mais fria do que o ideal? Ficar superior ou menos oito? Não, não tá de acordo. Ô, tio, eu não consigo ver nada na questão cinco. Não? Nem contar os quadradinhos, no meu, dá pra ver. O meu, dá pra ver. Vamos lá, pra quatro. Aí, tem que ser cego pra enxergar isso aqui. Oi. Na verdade, a gente tem que ser... Quando fala, tipo, três como aproximação para pi, a gente pode considerar o pi como 3,14? Como? Quando fala aqui, ó, considerando três como aproximação para pi, a gente pode considerar o pi como 3,14 ou só três? Três. Três? Ótimo. Isso, vamos lá, pra quatro. Vamos lá, pra quatro. Vou ler aqui. Ele fala que uma roda, uma roda de... As rodas de um automóvel possuem 40 centímetros de raio. Tem 40 centímetros. Então, ele fala que o pi, que é pra ser considerável como 3. Assim, nós vamos ter a distância percorridas. Aí, ele quer a distância percorridas em metros, tá bom? A distância percorridas em metros pelo automóvel em cada roda. Aí, ele fala que deu 800 voltas. Eu tô fazendo um monte de bolsa aqui, a prova, pensando... Aí, eu do nada. Apareceu ali o botão finalizar a prova. Aí, o quê? Já acabei. Chablau. Já? Eu me recuso a ver a segunda... Eu me recuso a finalizar essa prova. Eu me recuso a ver aquela questão da temperatura de novo. Eu dei a pior bobeira da minha vida. Você se recusa, se recusa. Oi, Tio. Oi. Eu tô com dúvida aqui nessa... Nessa... Nessa 3... Não, 3, não. 2. Porque, tipo assim... A E e a F, eles vão, tipo assim, quase explodir, né? E aí, e na... Menos 5, menos 6, acho que não vai dar certo. Não sei. Não é suficiente, talvez. Mas todo mundo vai dar certo. Tá dentro da negocia? Ela tá dentro? Sim. Pode sair da aula ou tem que ficar até os 10? Se ela tá dentro... Ah, eu vou finalizar. Então tá bom. Só 18 minutos. Caraca. Tá aqui pra vocês. Ok. Tá todo mundo conseguindo fazer tranquilo. Finalmente, o tempo de finalizar a prova. Você vai primeiro. Ô, Tio, ainda não consegui entender a 4. Ah, não conseguiu entender. Eu não consigo fazer nenhuma. Olha isso. Oi? Eu não consigo fazer nenhuma. Olha isso. Nenhuma das 4. Eu fiz cheio. Se você tá na 4 aí, presta atenção na 4. Olha só. A 4, ele tá falando que uma roda mede 40 centímetros. Certo? 40 centímetros. Aí ele fala pra você considerar o pi com 40 centímetros de diâmetro. Mede 40 centímetros de diâmetro. Então, ele fala pra você considerar o pi como 3,4. Como 3. Pi como 3. Tio, fala essa... É... Peraí. É 40 centímetros de diâmetro de raio. Raio. É raio? Cadê? Mas que eu peguei essa por causa disso. Isso. 40 centímetros de raio. Isso. As rodas de um automóvel têm 40 centímetros de raio. E é pra você considerar o pi como 3. Aí você vai ter a distância. Só que ele quer a distância em metros. E o raio tá em centímetros. Você pode multiplicar 3 vezes 40, que vai dar quantos? 120. 120 vai dar 1,2 metros. 1,2 metros. Aí depois você vai ter que multiplicar por 800. Meu Deus do céu. Pra saber qual foi a distância das voltas. Foi essa que eu errei. Nossa, tio. Quase que eu errei essa, velho. Quase. Mas por quê? Por 800. Eu fiz assim. Eu fiz 80 vezes pi. Peraí. Tio, por que por 800? É 8 mil, quer dizer. 8 mil. Tá dizendo ali. Eu li errado. Pode falar. Eu não entendi a 2. A 2? A 2? Olha só, como é que é pra você fazer a 2? A 2, ele tá falando que a temperatura máxima pra manter um alimento bom no refrigerador é menos de 8 graus. Aí fala que foi feita uma fiscalização em alguns supermercados e foram medidas as temperaturas de alguns refrigeradores. Igual você tá vendo aí. Aí ele pergunta quais desses refrigeradores se encaixam dentro dos menos 8 graus. Como é, tio? Vai dar 0, quer dizer, vai dar 1,2? Aí você multiplica por 8 mil. Porque eu fiz 80 vezes... Só um minuto. Tio. Só um minuto. Mas aí tem que ficar entre 8 mil e... Tio, a minha mãe tá perguntando se ela recebeu uma avaliação. Ela quer saber se é essa que teve hoje. Qual a avaliação? Uma que tava prevista pra hoje, que eu tinha 10. Não, essa não. Tinha 10, não. Tem 5 questões. Deve ser outra de português. Olha só. Vocês entenderam? Entendeu, mãe? Que vai até o menos 8. Qual o número que vai até o menos 8? Aí você coloca. Tio, você pode ir lá nas 5, por favor? Nas 5? Ah, tio. E a gente tem que ficar aqui na aula até as 10? Não, se quiser sair, pode sair. Porque quando os meninos terminarem, eu vou fechar a aula também. Ah, tá. Tchau. A 5 aqui? O que que tem a 5? Diga-me. No plano cartesiano... É porque eu não entendi a questão, tipo, a opção B. A opção B? Você não entendeu? Não. As coordenadas do triângulo simétrico em relação à origem, que é o ponto O, que é zero, são... O A é menos 3? Daqui dá pra ver que no A, que não é. Que o X não é negativo, que ele tá na parte positiva, tá no primeiro quadrante e é positivo. Então você já pode eliminar que a primeira, a letra B não é. Não é 1,2 vezes 8 mil. Tá, obrigada. Faltou o π. É, mas o π é 3. É 40 centímetros. Tio e AC ficaria onde? Aí você tem que analisar. Analise aí se são... Todos os resultados do triângulo, do paro de nada, vai dar positivo. É 6, então. Isso, isso daí. Isso daí. Porque faltou 2 ainda. É, faltou 2. Multiplica, 1,2 é 0,4... É, pode ser 0,4 ou 40 vezes 2, depois vezes 3. É porque eu me laguei aqui. Oi. Na questão 2, também tem que contar com 8? Ele vai até a negócio? Ele vai até o 8? Se ele for até o 8, vai. Se ele estiver dentro do negócio, ele vai. Como assim até o 8? Se ele estiver dentro das medidas, ele fala que a temperatura máxima é menos 8. Aí tá falando que o menos 8... Aê! Certei tudo! Que o menos 8 tá enquadrando. O menos 8, se fala que vai até menos 8 e deu menos 8, então ele tá dentro ou tá fora? Tá dentro? Isso. Isso. Tio. Tio. Eu acabei tudo. Muito bem. Todo mundo conseguiu terminar? Não, tio. Peraí. Ainda não. Eu acertei tudo. Pessoas estão muito animadas aqui, tio. É. Puxa. É que eu... Primeiro, eu... Na primeira prova... Prova. Na primeira avaliação, eu acertei 3 de 5. Eu acertei, né? Eu consegui. Na segunda, eu acertei 7 de 8, eu acho. Agora, no dia 26, vai ser a verificação de habilidades. Vocês vão fazer... Nós vamos fazer em horário de aula, tá? Oi. Eu consegui fechar? Eu vou chorar aqui. Calma aí. Parabéns. Eu consegui ter o vídeo. Luana, você acertou tudo? Sim. Ah, e estudem também. E estudem também. Revisem. Usem esse final de semana aí pra vocês revisarem até agora. Vêem onde vocês estão com mais dificuldades, tá bom? Ai, tio. Oi. A mãe não tem... Aquela revisão que mandaram pelo Google. Como a gente sabe o nosso resultado? Acho que não tem como vocês saberem. É de português, não é? Era. Tio, agora eu estou com o ódio. Oi. Agora eu estou com o ódio desse negócio. Ô, Matheus. Oi. Quais foram as que eu errei que eu acabei de fazer? Eu acertei três de cinco. Eu queria saber qual que eu errei. Por favor. Pera aí. Vou olhar aqui. Valeu. O tio pode sair? Pode, pode. A gente já vai terminar a aula já. Você errou as duas últimas, Vitória. O tio, você pode falar as que eu errei, por favor? Ah, é. Estão indo. O quê? Por aqui. A Vitória está muito longa. Não vou falar ainda. Tem gente fazendo. Ah, eu acho que eu tinha acertado. Só que a minha capacidade... Nossa. Arthur, você acertou tudo, Arthur. Não, tio. O Antônio. Eu quero saber qual é o Antônio. O Antônio. Deixa eu ver aqui. Antônio, Antônio, Antônio. É porque Antônio é polese. É. Só que é polese com S. Ah. E o meu é com Z. Não. Antônio. Não sei. Ele errou as duas últimas também. Uf. De qual? Ah, valeu, tio. Beleza. Pessoal... Tio, já pode ir? Já pode ir, tio. Já, quem terminou, pode. Tá, tchau. Virou pode. Ô, tio. Não, tio. Tio. Oi. Eu tenho uma pergunta. Faça. A aula de artes vai começar 11 horas, né? Aham. E essa aula vai acabar quando? Agora. Tá bom? Eu acho que tem muito tempo nas nossas mãos. É, vocês podem fazer alguma coisinha e comer. Tá bom? Um backflip. É, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, igual a Ana Júlia tá fazendo ainda, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Que eu vou pegar meu celular agora pra olhar. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou acabar agora? Sim, porque... Ô, tio. Todo mundo saiu já. Olha pra minha câmera. A gente ainda pode continuar fazendo? Pode, pode sim, pode fazer. Vocês têm uma hora pra poder fazer. Tchau. Olha pra minha câmera. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Tchau. Nossa, eu fiz isso muito rápido. Tchau.